Olá! Vou falar de um assunto que eu gosto muito, que é entender a nossa formação, entender a nossa criação, que é entender como a gente chegou aqui, o que foi acontecendo, o que a gente foi aprendendo, para entender o que está acontecendo agora e por que acontece desse jeito. As situações com as quais você não lida bem, as suas dificuldades emocionais, elas começaram em algum momento. E entender a infância é dar oportunidade para a gente finalmente viver aquilo que ficou dentro de você, se permitir sentir o que estava dentro de você naquela época e que muitas vezes a gente mesmo vai abafando porque ensinaram a gente a abafar, ensinaram a gente que aquilo não era nada, ou a gente precisou de ter uma percepção errada de que aquilo não foi tão ruim assim, para conseguir sobreviver. E com isso, as pessoas pulam uma fase importante, um momento importante na vida dela, que é identificar os próprios sentimentos, entender quem ela é de verdade, o que está dentro dela. Eu acho que está tudo bem, num determinado momento da sua vida, você falar, não, minha infância foi horrível, foi dolorosa, mas eu já passei por isso, isso ficou para trás, isso é ótimo, como um segundo momento. O primeiro momento tem que ser o de realmente saber, perceber o que aconteceu, se permitir viver aqueles sentimentos, porque algumas pessoas viveram algumas situações muito ruins, muito dolorosas, e como não podiam se permitir, ou não tinham condições ainda, maturidade suficiente para entender aquilo tudo, deixou o sentimento abafado dentro dela. E estando abafado, estando lá guardadinho, em algum momento aquilo implode dentro da pessoa. Se você permitir identificar, vivenciar, sentir a raiva que era para ter sentido naquela época, sentir, mesmo que agora você fale, não, agora já superei, agora estou de boa com essas pessoas, beleza, maravilhoso, mas não deixa aquele sentimento, fazendo de conta que ele não existiu, que ele não existe ainda, isso é muito importante, e por isso que eu gosto muito de analisar a infância da pessoa, de entender a formação dela, porque a gente chega em lugares muito interessantes, de muita clareza, a nosso próprio respeito. E por isso que o tema hoje é esse, né, do adulto que precisa desesperadamente de amor, ele age como uma criança com fome. Vou explicar o que é essa criança com fome, como que lacunas são essas que ficam, e o que as pessoas fazem, como é que elas agem quando ficam essas lacunas. Eu sou Marisa de Abreu, psicóloga, esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, de mostrar para você em cada vídeo um exemplo de um tema com o qual você pode contar com o psicólogo, o que você pode levar para a terapia, para se trabalhar, para se entender, para finalmente viver melhor. Eu mesma não atendo, mas apresento o meu site, tem uma equipe grande, o link está aqui na descrição, ou pelo WhatsApp, bem mais prático de pegar as informações, horário, valor, local de atendimento, região da Avenida Paulista, para quem está em São Paulo, online, para qualquer lugar. Então vamos lá. Aí eu pensei num exemplo, por isso que eu mencionei a fome, um exemplo que eu acho que dá para a gente fazer uma analogia interessante e entender como é que é essa questão das necessidades das pessoas. Uma criança com fome, vamos pensar numa festa, tem uma festa, uma criança com fome, ela vai para a festa, ela já chega pedindo comida, vai comer as primeiras coisas que forem servidas, não adianta explicar para ela, não, isso aqui é só um aperitivo, daqui a pouco vem um prato principal, por isso que festa de criança nem tem prato principal, é aquele salgadinho, né, que é o que vai... Se tiver algum prato principal, normalmente é pensando nos adultos da festa, porque ela vai matar a fome com o que tiver ali, com o que for servido primeiro e acabou. Está errado? É o momento dela, é assim que acontece. Agora, um adulto que está morto de fome e vai para uma festa, normalmente ele até come um pouco antes em casa, porque chegando lá vai ter aquele momento de bater papo, de comer algum aperitivo, ninguém chega numa festa com a mesa servida, chega, senta, não, é uma interação, é uma festa feita para isso. Então, ele dá uma administrada nisso, e chegando na festa, ele vê que tem um aperitivo, ele vai só beliscar aquele aperitivo, porque ele sabe que vai ter um prato principal dali a pouco, ou seja, ele tem fome, mas ele sabe o que é bom para ele. E assim é o amor vivenciado pela pessoa que realmente amadureceu, ela sabe o que é bom para ela, ela quer, ela precisa, ela sabe do que ela gostaria, e não aceita uma coisa que não for realmente boa para ela. Por isso que eu falo, todo mundo precisa de amor, adulto, criança, todo mundo, mas tem o precisar e o precisar. E quem adulteceu, quem cresceu, quem amadureceu, ele vai viver o amor onde ele existe de verdade. Ele não vai chegar naquele desespero e aceitar qualquer coisa, porque é o que tem, porque ele está com fome, não. E quem só cresceu e não amadureceu emocionalmente, ele vai ficar preso nessa fase onde ele precisava muito de uma coisa que não foi satisfeita e ele se mantém nessa busca desfuncional e não vai ter um filtro legal do que é bom, do que não é bom, quem está aí para ser legal na vida dele, quem está aí só para atrapalhar. Esse filtro meio que não existe. Por quê? Quando a criança recebe tudo o que ela precisa, todo o alimento, carinho, atenção, ela sabe que ela é importante, ela se percebe como importante, porque ela recebeu tudo de bom das pessoas que estavam cuidando dela. Então, fala assim, pô, eu sou importante, as pessoas cuidam de mim, olham por mim, olham como têm respeito por mim, eu sou importante. E depois que uma pessoa sabe que ela é importante, ela não aceita mais qualquer coisa. Ela já sabe filtrar o que é bom para ela. Ela só vai aceitar o que for sincero, o que for bom, o que for uma troca honesta. Só isso. Aquele amor opressivo, que desqualifica ela, que não confia, que não respeita, esse ela consegue descartar com tranquilidade. Ela fala, não, isso eu não quero. Não é isso, eu mereço mais do que isso. Ela sabe que ela merece porque ela já recebeu muita coisa boa. E a criança que tem uma fome desesperada de acolhimento e que faz parte do processo de amadurecer, a criança tem uma fome desesperada de acolhimento, ela precisa muito de ser atendida, por isso que a criança está sempre pedindo atenção, carinho, colo, que eu falo da birra de criança, que a criança não faz birra, a criança pede o que realmente ela precisa. Quem faz birra é adulto, que ainda não aprendeu a administrar o que ele quer, o que ele precisa, e enfim. E se na formação dela ela não teve pessoas que trataram ela bem, ela vai acreditar que aquilo é amor, que aquele jeito que trataram ela é amor. Quando a criança não recebe todo aprendizado, todo apoio emocional, ela fica com uma lacuna nesse aprendizado do que ela precisa. E aí ela tem dificuldade de identificar quem realmente a quer bem, porque ela não teve quem a quer bem, ela não tem a referência. Por exemplo, sabe por que as pessoas caem na lábia de narcisista? Porque elas já tiveram um narcisista na vida delas. Elas não receberam o que precisavam, continuam precisando, procurando, e a referência que elas têm é de pessoas egoístas. Então elas vão acabar caindo na lábia desse tipo de pessoa porque ela vai confundir esse comportamento com amor, porque foi o que ela recebeu quando ela precisava de amor. E por isso a enorme dificuldade de se livrar de um narcisista, porque lá no fundinho da mente da pessoa tem aquela sensação muito forte, aquela impressão muito forte de que ela ama essa pessoa, de que ela precisa dessa pessoa, só que essa pessoa está fazendo mal para ela, essa pessoa está destratando, mas ela não consegue se livrar. E uma pessoa amada de verdade da infância não vai cair na lábia do narcisista porque o narcisista procura pessoas frágeis, ele identifica, ele sabe que são essas as pessoas que vão cair na dele porque são essas as pessoas que precisam de amor. precisam desesperadamente de amor. Então ele vai chegar oferecendo uma coisa que parece amor, mas não é. É o ego dele que precisa ser inflado e ele vai usar as pessoas para inflar o próprio ego. E uma pessoa com muita fome ela é pouco exigente no que ela vai comer, no que ela vai colocar para dentro do corpo dela. Uma pessoa desesperada por um amor com muita fome de amor também vai ser pouco exigente no tipo de amor que ela vai colocar na vida dela. Um exemplo é o dia que você vai fazer supermercado com fome, morrendo de fome, você chega em casa e se arrepende de metade das coisas que você comprou. Você fala, mas para que isso, meu Deus? Eu comprei porque eu estava com fome na hora que eu estava comprando, mas eu não preciso disso, isso aqui nem é bom, isso aqui nem é saudável. mas depois você percebe porque você estava com aquela necessidade desesperada de alguma coisa, o filtro some, o filtro vai embora. E uma pessoa com fome de forma administrada, ela é seletiva. Se ela aprendeu que ela está com fome agora, mas ela já teve comida bem legal em casa, ela sabe selecionar, ela sabe que é bom para ela, ela precisa de comida, mas ela não precisa desesperadamente. Do mesmo jeito de uma pessoa que foi amada, ela precisa de amor, mas não precisa desesperadamente. E aí a pessoa fala, então, mas se aconteceu comigo, se eu vivi uma infância terrível, se eu fui abandonada emocionalmente, se eu fui desconsiderada, se eu fui desprezada, o que eu faço agora? Estou presa nisso? Não, aquilo que eu falei lá no começo, você pode se dar uma oportunidade agora de viver esses sentimentos, de finalmente viver esses sentimentos que você não viveu na época, porque aquilo estava muito misturado com o que te contavam que era e na verdade nunca era uma coisa boa. Então, é aquela história, né? Estou te batendo por dói mais em mim do que você. Enfim, tem muitas formas de se colocar essa informação para uma criança de que isso é o melhor para ela. Estou te castigando para você aprender esse tipo de coisa. Ou é o que tem, não tem outra coisa, então vamos aceitar isso. Enfim, viver emocionalmente hoje, né? Se permitir sentir o que está dentro de você, abafadinho, é o que vai te livrar, é o que vai te permitir dar mais um passo. Permitir seguir em frente e falar assim, agora eu preciso de amor de uma forma normal, tranquila, porque eu posso saber, mesmo não tendo vivido na infância, eu consigo identificar. Como adulto, você já tem uma cabeça com capacidade, com condições de identificar o que realmente é bom para você, o que realmente te faz bem, o que realmente te acrescenta. E o que não te acrescenta, você simplesmente deixa passar batido. Enfim, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, entra na caixa de descrição, vê que tem link para ebook gratuito, tem o clube de canais para quem quiser colaborar, eu agradeço bastante, deixa o seu like, no final do vídeo sempre aparece, eu acho que aqui, sugestões de outros vídeos do canal, fica à vontade e me conta, coloca nos comentários o que você achou dessa história. Obrigada.